A polêmica envolvendo o IPTU continua. Nesta sexta-feira, o prefeito de Goiânia enviou o ofício à Câmara Municipal solicitando a retirada do projeto de lei que modificava algumas formas de cobrança do imposto. Durante 10 anos, o aumento do IPTU levava em consideração apenas a inflação. Aí, em 2015, uma lei do Executivo mudou essa forma de cobrança. Foi feito um cálculo sobre a valorização de cada imóvel desde 2005. Como o reajuste ficaria muito alto, a prefeitura resolveu parcelar este aumento. Só que tem um detalhe na lei que chamou a atenção de alguns vereadores. O texto diz que quem fizer qualquer alteração nas características físicas do imóvel deve pagar o IPTU com a aplicação da chamada planta cheia, ou seja, fica de fora desse parcelamento. Esse parágrafo, ele excetua, ou seja, ele não aplica em determinadas situações esse benefício, que seria justamente um caso da pessoa fazer uma alteração na estrutura física do imóvel. Então, se ela reconhece que fez, por exemplo, uma pintura, se ela reconhece que fez uma alteração da janela, ela pode ser enquadrada na situação de perder esse benefício e aí aplica a planta cheia, o que na prática resultaria num aumento de 300%, 400%, dependendo da situação concreta. Na lei de 2015, donos de imóveis de até 200 mil reais ficaram isentos desse cálculo sobre a valorização. Isso gerou polêmica e a prefeitura resolveu alterar esse limite para 500 mil, no projeto de lei enviado recentemente à Câmara. Nesta quinta-feira, os vereadores aprovaram uma emenda ao projeto que impede a aplicação da planta cheia. Menos de 24 horas depois, o prefeito retirou o projeto do Legislativo. A prefeitura, na nossa opinião, está mostrando aí a sua ganância, a sua sanha em arrecadar o que é pior, sem um retorno de serviço de qualidade. Porque se a população ainda pagasse, impostos altos tivessem pelo menos uma boa prestação de serviço, mas infelizmente não é isso que acontece. Mais de 500 mil contribuintes receberam esta notificação para que atualizem os dados cadastrais do imóvel até o dia 20 deste mês, informando se fizeram algum tipo de reforma. Enquanto isso, os vereadores tentam derrubar a aplicação da planta cheia. Existem dois terrenos que nós estamos trabalhando. Um terreno legislativo, que é, na verdade, através de um projeto de lei que já estava tramitando nessa casa, que nós estamos tentando acelerar a votação desse processo para que esse ano ainda ele tenha validade e desarme, como eu disse, essa arapuca que a prefeitura construiu contra a sociedade. A outra forma é, na verdade, o julgamento de uma ação que a OAB fez, porque, de forma correta, julgou, a OAB entende que esses dois parágrafos são capciosos e inconstitucionais. E, na verdade, nós temos uma decisão no dia 12 da Corte Especial do Tribunal da Justiça, que pode, inclusive, dar um eliminar suspendendo os efeitos desses parágrafos. O que também seria um instrumento eficaz para impedir a lesão eminente que o cidadão goianiense está aí sendo ameaçado.